Sejam bem-vindos ao mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Vitor Molizani, galera, e hoje estamos aqui, tá, para falar do clã Disneylândia, mano, você quer entrar no clã Disneylândia? Você será que pode entrar no clã Disneylândia? Vamos falar a seguinte regra aqui agora, porque esse vídeo vai ser bem rápido, tá, mano? Vai ser da seguinte forma, mano, hoje eu vou fazer uma seleção no clã, pra gente ver quem que vai ser o ancião do clã, beleza? Eu preciso de alguém pra me ajudar, porque vocês sabem que eu não logo todo dia, às vezes eu fico ocupado gravando outros vídeos, beleza? Então é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma competição lá na StreamCraft, mano, com certeza eu já tô online agora na StreamCraft, e eu vou fazer uma seleção de ancião. Eu vou fazer o seguinte, tem que estar todo mundo da Disneylândia online, tá, velho? Todo mundo da Disneylândia online. Então eu vou esperar lá na StreamCraft todo mundo ficar online, se caso os 50 não tiverem online, então quer dizer que não tá acompanhando o clã. Então ele vai ser expulso e vai dar abertura para outras pessoas entrarem no clã, porque hoje é a seleção de ancião do clã, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar tudo no caderno, assim, olha. Eu vou fazer o seguinte forma, eu vou colocar tudo no caderno, seus nomes, e vou colocar os 50 nomes no caderno lá na live de hoje, e vou fazer da seguinte forma. Vou recortar e fazer sorteio. Aí um vai jogar contra o outro, quem ganhar, o outro tá fora, vai ser mata-mata. E quem ficar vai jogar contra o vencedor e tudo mais, e quem ganhar em primeiro vai virar ancião do clã, beleza? E lembrando, todo mundo tem que tá online do clã Disneylândia, hein? Você que tá assistindo agora e é do clã da Disneylândia, fique online agora lá no Clash, beleza? E passa na live lá, passa na live da StreamCraft que eu vou tá agora online e a gente vai fazer essa loucura toda. Se você não tiver online, você vai ser quicado. Isso mesmo, é uma regra rigorosa de hoje para a seleção de ancião, beleza? A gente quer usuários ativos aqui para a gente fazer bastante guerra e colocar bastante gente aqui boa no clã também, beleza? Então, mano, espero vocês lá na StreamCraft. Você baixa a StreamCraft se você não tiver, baixa lá, procura no usuário como Molizani, me segue lá que vai ser um mel hoje. Vai ser uma competição do cacete e eu vou tá narrando essa competição louca para ver quem que vai ser ancião do clã Disneylândia. E você que não tá participando do clã ainda, você pode ter oportunidade caso os 50 não ficarem online. Então, vai ser embaçado isso, porque eu vou pedir para todo mundo dar um oi, quem tiver online, para eu ver que quem não tá dando um oi, quer dizer que tá offline, então vai ser quicado, vai ser uma loucura toda, hein, velho? É rigoroso, é rigoroso. Aqui é rigoroso, o negócio é sério, beleza? Então, espero vocês lá na StreamCraft. Já tô online lá, passa lá que eu tô ao vivo. Tamo junto, fiquem bem e xablau.